Recentemente para fazer um protótipo chamado ZH2, um cheve colorado modificado que funciona com hidrogênio. Eu sei o que você está pensando, o Rindenburg, explosão, nada fraco, não! A tragédia veio em forma de fogo que demorou 200 mil metros cúbicos de grátis de hidrogênio inflamável e deixou apenas um esqueleto de ferragens. Embora o hidrogênio não tenha sido a causa dessa tragédia, assustou muitas pessoas da tecnologia do hidrogênio. Mas células de hidrogênio são muito seguras. Até mais seguras do que motores da gasolina. Os tanques são pressurizados, então se ele for furado ou avaliado, o gás se dissipa instantaneamente no ar. E agora muitos fabricantes de carro estão criando seus próprios modelos de carros movidos a hidrogênio, tornando-se combustível menos perigoso e mais alternativo. Então essa é a célula de combustível, T. Ah tá, então fica aqui na frente. Não sei por que a gente ficava lá atrás. Vamos explicar a célula de combustível para as pessoas. Dá para usar qualquer coisa? Dá sim. E uma das coisas que nos interessa na tecnologia de hidrogênio é como produzimos o combustível. Então podemos usar a V8, que é o combustível padrão do exército, e convertê-lo em hidrogênio. Podemos usar propano, gás natural, ou fontes renováveis como vento, sol, energia nuclear, para reagir com água e criar o hidrogênio. Basicamente o ZH2 aceita qualquer coisa que tenha hidrogênio, desde água até gás natural, e usa a eletricidade de uma bateria para separar o hidrogênio do resto das moléculas. E então armazena esse hidrogênio para ser usado como combustível. É, e também podemos exportar a energia. Eu posso usar esse veículo como gerador estacionário, então em vez de levar um gerador atrás do veículo, ele pode gerar de 25 a 50 kW de energia. Então dá para usar ele no hospital de campo, pode chegar, ligar tudo e podem cuidar dos feridos em campo, com os equipamentos necessários para isso. Exato, ou num posto de comando, ou qualquer coisa que precisa de energia. Nossa, impressionante. Podemos dar uma volta com ele? Com certeza. Uhul!